Música Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã O vídeo de hoje é respeito do Google Camera Um aplicativo muito interessante da Google que infelizmente saiu da Play Store E é um aplicativo com muitas funções, ele tira fotos em 360 graus e tudo mais Ele tira fotos panorâmicas e fotos com fundo borrado E é um aplicativo que melhora muito o balanço de branco das fotos do smartphone Se você conhece o Google Pixel você deve entender Eu vou trazer versões para o Android 5.1, 6.0, 7.1.1 E no final eu vou trazer uma versão customizada, que eu vou mostrar para vocês aqui Que ela vai pegar em versões mais antigas ainda É uma Google Camera modificada, que pega em versões mais antigas como o KitKat e o Lollipop, por exemplo Abrindo o Google Camera aqui, eu vou mostrar para vocês algumas funções Um grande exemplo são as fotos esféricas, que são as fotos em 360 graus As panorâmicas, que são as fotos maiores E as fotos esféricas você consegue tirar foto do ambiente completo para depois abrir no Google Fotos O Google Fotos vai abrir ela como se fosse em 360 graus E se o seu smartphone estiver giroscópio, você pode simplesmente girar o smartphone E a foto vai ser girada automaticamente Processando aqui a foto, como vocês podem ver o que eu falei Só não tem mais foto porque eu não tirei mais foto Mas dá para você tirar fotos em 360 graus Facilmente Agora aqui no modo foco, você precisa ser bem atento para tirar fotos no modo foco Você não pode mover o seu smartphone muito rápido ou tirar o objeto central de foco É um modo bem chatinho, porém bem interessante e bem funcional na Google Camera Dá para você modificar o foco ali embaixo E temos também o modo panorama O modo panorama é basicamente as fotos esféricas, só que apenas na vertical As fotos esféricas tiram fotos em 360 graus em qualquer ângulo E o modo panorama é apenas na vertical, em uma linha reta O resultado dessas fotos é algo bem insano Você pode tirar fotos muito criativas, dependendo da qualidade do sensor da câmera do seu smartphone e tudo mais E é um software de câmera que as pessoas esqueceram desde que ele saiu da Play Store Ele continua sendo atualizado, porém só para a linha Pixel e Nexus, infelizmente É um software incrível E na versão 3.2 que eu vou deixar na descrição, o HDR Plus está totalmente funcional Se você não conhece o HDR Plus, é um software que tira 9 fotos e une as 9 para ter um melhor balanceamento de branco Nossa, é muito detalhe Quando você começa a dar zoom assim, começa a comparar a foto Você vê que o software faz milagres O software principal da câmera da Xiaomi não é tão bom quanto o Google Camera O HDR Plus realça as cores E agora vamos falar da câmera customizada Ela não foi instalada porque eu ainda estou com a versão antiga da minha câmera do Google Que eu preciso desinstalar Então se você tiver alguma câmera do Google instalada, desinstale antes de usar os aplicativos da descrição Após desinstalar aqui, aplicativo não encontrado, a câmera vai instalar normalmente Eu peço perdão pela qualidade do vídeo, infelizmente eu ainda estou sem local fixo para gravar E abrindo aqui a nossa câmera customizada Ela é baseada na versão 2.7 Ou seja, ela vai pegar no Android KitKat e no Android Lollipop de boa com todas as funções Como fotos esféricas, panoramas, configurações Configurações da câmera traseira e frontal, exposição manual Panorama, efeito foco e o modo vídeo Inclusive, essa câmera customizada é uma das câmeras mais estáveis dessas que eu estou disponibilizando Como assim estável? As outras, pode ser que em algum smartphone pode ter algum bug Infelizmente eu não tenho como controlar isso e os aplicativos não funcionam em milhares de smartphones Essa é a que tem mais chance de funcionar em qualquer smartphone independente da versão do Android É basicamente isso que eu estou falando Para fazer a instalação é algo bem simples Você vai abrir o seu menu Vai abrir as configurações Vai navegar até a aba segurança No menu de configurações Vai ativar as fontes desconhecidas Bem simples E com o seu gerenciador de arquivos Você vai abrir os seus arquivos Vai navegar até onde o aplicativo está baixado Vai clicar nele Vai clicar em instalar Vai aguardar a instalação do aplicativo normalmente E pronto Câmera instalada Nas versões 7 e nas versões 6 do Android os aplicativos são diferentes Se você quiser usar a versão mais atual do Google Camera na versão 7 é a versão 4.1 Na versão 6 é a 3.2 Na versão 5 é a 2.7 Repetindo você vai abrir as configurações Vai em segurança Vai ativar as fontes desconhecidas E vai abrir o seu gerenciador de arquivos E navegar até o seu aplicativo baixado Estou repetindo para caso alguém não tenha entendido ainda como funciona o processo de instalação Você vai clicar no seu aplicativo baixado E vai instalar Algo bem simples, prático e rápido E é isso jovens Esse foi o método de instalação do Google Camera E é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido útil E fui